Hoje eu vou mostrar como você deve fazer para usar o seu chorume da forma correta, qual a proporção, como ele deve ser aplicado nas plantas para que não venha prejudicar a sua planta. Então assiste o vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo isso. É uma dica apesar de simples, muitas pessoas ainda tem essa dúvida. Então tenha muito cuidado e vamos fazer da forma correta a partir de agora. Eu sou o Renato e esse é o Pomar e Hortas Sustentáveis. Mas está chegando agora? Então clica no botão de inscrever-se que todos os dias eu trago uma nova dica, desde o plantio até a colheita, para você ter os seus alimentos orgânicos saudáveis e sem gastar nenhum centavo. Vale muito a pena, coloca na sua agenda todos os dias às seis e meia da noite. O chorume é esse líquido aqui, olha, escurecido. O adubo orgânico mais completo que existe, ele é extraído da nossa composteira. Então se você não tem a sua composteira, faça a sua composteira. Vale muito a pena, vou deixar aqui no card e também no link na descrição como você deve fazer a sua composteira para que você adquira o chorume, para que você extraia o chorume de forma orgânica, sustentável e gratuitamente. Para fazer o nosso líquido, a gente vai utilizar a proporção de 1 para 10. Uma medida de chorume para 10 medidas de água. Então vamos fazer essa mistura agora. Pronto, fiz a mistura do nosso chorume, ele vai ficar dessa forma, bem escurecido. Se você usar 1 litro de chorume, daquele líquido que foi obtido na nossa composteira, você usa 10 litros de água. É isso mesmo, ele rende bastante. Mas Renato, eu não posso utilizar mais do que isso, mais do que essa proporção ou menos. Sim, você pode, só que essa é a forma mais indicada, é a forma que ele, através de teste, foi a forma que ele obteve maior resultado. Sua planta, ela não vai utilizar todos os nutrientes de uma vez. Então o recomendado é que você faça isso e vá sempre fazendo essa reposição desses nutrientes. Nesse líquido aqui, no chorume, a gente encontra nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio. Certo? Esse líquido aqui, ele extrai todos os restos de alimentos, então ele vai ter todos os nutrientes. Todos os nutrientes que sua planta vai precisar estará aqui. Mas de quanto em quanto tempo eu vou utilizar? Olha só, geralmente eu utilizo o chorume, ele também não é obtido tanto assim. Eu tenho apenas uma composteira pequena aqui de baldes, né? Quatro baldes. Então, uma vez a cada mês eu coloco esse aqui, esse líquido. E a cada 8, 15 dias, eu utilizo outros tipos de adubo. Eu gosto de usar ele da forma líquida, assim, eu acho que é a forma mais eficiente. Então, faça isso para que suas plantas se desenvolvam da forma correta. Isso aqui vai trazer vários benefícios para a sua planta. Ela vai crescer mais forte, mais saudável, melhorar frutos, melhorar a folhagem das suas plantas, vai ficar mais verde. São muitos benefícios e você, ó, não vai gastar nenhum centavo. Então vale muito a pena, certo? A validade disso aqui, eu costumo armazenar. A validade, para falar a verdade, ela é indeterminada, né? Não tem validade. Mas eu costumo usar, eu acho que até seis meses. É esse mesmo, seis meses. A validade dela é muito boa. É um produto que não vai se vencer. Não tem mau cheiro. Então, é muito bom. E também tem outra função, que o chorume, ele é repelente. Então, além de tudo, além de trazer todos esses nutrientes para a sua planta, ainda vai, ó, espantar as pragas, deixar a sua planta mais forte, as pragas. E além de outras pragas que viriam, ela também vai espantar essas pragas. Então vale muito a pena. Agora, vamos fazer a aplicação dele agora. O chorume é um adubo foliar completo. Ele pode ser aplicado tanto nas folhas, via foliar, quanto também nas raízes aqui, certo? Quando você for aplicar, não só o chorume, serve também para outros tipos de adubos. O correto é você aplicar aqui, olha, ao redor. Certo? Aqui ele vai escoar. Não tem problema, como eu falei para vocês. Ele também é repelente, também vai proteger sua planta. Mas se você for colocar em uma planta maior, por exemplo, você coloca aqui, ó, ao redor assim, tá bom? Isso vale para todos os tipos de adubo. Que as raízes das plantas, elas estão espalhadas aqui. Se for um adubo muito forte, como é o caso de um adubo de café, que é muito forte em nitrogênio, ele pode queimar, pode prejudicar a sua planta. Então o recomendado é colocar aqui, olha, ao redor. Que é justamente onde as raízes estão, tá? Essa foi a dica de hoje. Espero você amanhã. Renato Pomari, Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.